O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Paulo teria se desentendido com o desci após ser fechado pelo caminhoneiro em um cruzamento. De acordo com testemunhas que estavam no local, o caminhoneiro teria engatado a marcha e jogado o veículo para cima da moto, matando Paulo. O caminhão parou em cima da pista, o motoqueiro contornou a frente do caminhão, parou e perguntou, abriu os braços e perguntou para o motorista, você não me viu aqui? E a hora que ele deu de arrancar com a moto, o caminhão acelerou mais do que ele e passou em cima dele. Desci chegou a ficar 20 dias preso. Depois desse tempo, conseguiu eliminar para guardar o julgamento em liberdade. Hoje, no dia da audiência, Desci disse que não teve a intenção de matar o motociclista. Eu não tive a mesma intenção de fazer acontecer acidente, né? E até hoje estou sofrendo também, minha família está ameaçada, minha esposa, minha menininha de 9 anos, meu irmão dele, eu jamais faria isso. Se fosse para voltar tudo atrás, eu nem trabalhar não ia. E 41 anos trabalhando registrado, nunca aconteceu acidente comigo, logo aconteceu essa tragédia comigo aí, mas jamais eu tive intenção. Oito testemunhas foram convocadas pela defesa para depor neste caso. A estratégia adotada pelo advogado é provar que houve um acidente. A defesa vai continuar na sua linha de raciocínio que houve um acidente de trânsito. Jamais o senhor Desci Milani teve a intenção de tirar a vida da vítima. Aliás, seriam duas vítimas, aquela que faleceu e o próprio acusado que o processo em si já é um martírio, já transforma ele também em uma vítima. Mas a nossa tese de defesa continua sendo que houve um acidente que infelizmente trouxe aí um resultado danoso, mas que não houve intenção de parte de ninguém de participar desse evento.